Além, quando a gente fala de imagem, então vamos falar da imagem como um todo. Então, além de eu ter a coloração, eu tenho o estilo e o que mais que eu posso ter para compor a minha imagem? Ótimo. Eu gosto de pensar nos cinco sentidos na nossa imagem. Então, a cor, ela vai estar em várias coisas, não só nas roupas, mas ela vai estar na maquiagem, ela vai estar no meu cabelo, então escolher a coloração certa, ela vai estar no meu óculos, ela vai estar nos meus acessórios. Então, a cor, ela é um dos elementos visuais. Depois, é a forma da roupa, o estilo da roupa, a composição daquela roupa em mim. Porque, por exemplo, quando eu vou adequar as minhas circunstâncias, uma pessoa que tem um estilo sofisticado, ela também precisa ficar de pijama. Ela também, às vezes, ela trabalha em casa, porque quando a gente pensa no estilo sofisticado, a gente pensa muito num baile de gala, né? Pensa, enfim, na tulipa enquanto uma coisa nobre. Então, a pessoa, às vezes, pensa assim, mas eu não, eu trabalho em casa, ou eu sou professora, né? Não consegue muito, não consegue entender que essa lógica, ela precisa também se adequar às minhas circunstâncias. Eu preciso ser o melhor que eu me apresentar, o melhor possível, dentro das minhas circunstâncias. Então, se eu preciso de conforto, eu preciso encontrar uma roupa confortável e sofisticada. Tem umas formas da tulipa, mas dentro da minha realidade. Além disso, precisa se adequar ao meu corpo. Então, a morfologia corporal, o que valoriza, o que traz harmonia e proporção do ponto de vista estético. Então, por exemplo, é mais sofisticado cintura alta. Mas, se eu tiver as pernas muito longas, e eu usar uma cintura alta, vai ficar desproporcional. Tanto que a Gisele, olha que lindo, você fez simbólica. Porque quando a gente fala na girafa, a gente vê que ela é desproporcional. Ou um coqueiro. Eu gosto de dar o exemplo do coqueiro para mulheres baixinhas, que precisam aumentar a perna. Então, vamos lá, vamos fazer que nem o coqueiro. Aumentar a perna. Mas, para uma pessoa que já é, que tem o tronco, que tem a perna maior, ela precisa aumentar o tronco. Então, isso é a morfologia. Eu sou a tarracades. O meu tronco. Tarracades. A tarracades é a pessoa que parece que fez assim. Então, você tem o quê? Você tem as pernas curtas. Não, é o meu tronco que é curto. O entre o meu umbigo e os peitos. O peito está aqui no quadril já. É porque aí já é outra mão. Daí a doutora Mari vai ter que dar uma mão. Aí vai ser o doutor Farid. Doutor Farid. É, mas só depois dos filhos. A gente viaja, né? Mas o atarracades é aqui, ó. É esse o corpo aqui, ó. Nossa, e o meu, né? É, o da Tati já é mais comprido. Exato. Então, eu vejo que eu tenho proporção no corpo todo. Mas aqui é a tarracades. Então, é aí que a gente vai ter que achar estratégias. Só pra ficar mais harmônico. E aí que é um autoconhecimento, né, gente? Que também é autoconhecimento, né? Você vai... O que é a beleza do ponto de vista estético? É harmonia e proporção. Então, a gente vai encontrar harmonia e proporção dentro do teu corpo. Então, não é só pegar o estilo, ou a cor, ou o modelo. Eu tenho que dar harmonia. E também, as minhas circunstâncias, adequar as minhas circunstâncias. Não adianta eu andar de terninho se eu, sei lá, sou dona de casa ou sou professora, que não vai adequar as minhas circunstâncias, não é tão confortável, ou os assaltos. Ou que não consegue nem pagar também, porque isso também vai desestabilizar outras áreas, né? Exato. Então, tem a ver também com a minha realidade, né? Enfim, tem... Como que eu vou... E, ao mesmo tempo, a harmonia entre o meu armário. Então, o que acontece hoje? Eu costumo falar assim, que o armário da maioria das pessoas, de nós, né? É um quebra-cabeça com peças que não se encaixam. Então, eu tenho uma calça de um estilo, eu tenho um sapato de outro estilo. Vocês querem vir passar o dia amanhã aqui em casa? Opa! Fazer uma revolução. Porque é isso, quando você começa a entender a lógica dos tecidos, por exemplo, linho é um tecido natural. Ele combina com outros tecidos naturais. Se eu botar linho com cetim, já não vai ficar tão harmônico entre si. Então, se eu tiver uma saia de cetim, uma blusa de linho, não vai ficar tão harmônico entre si. E assim acontece com todo o nosso armário. Então, eu preciso entender a unidade da simbólica. Porque a simbólica, ela também tá nos tecidos, nas modelagens. Tem uma lógica simbólica em tudo. Então, quando a gente... E, por exemplo, o tato, né? Eu gosto de falar dos sentidos, porque... Ótimo. Sabe o que é engraçado? É que, por exemplo, eu adoro barulho. Pulseira. A calça que faz barulho. Gente, eu não dou conta disso, não. Tá vendo? Eu tenho que desligar até o som. Não, 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 não. Eu não ponho nada, ó. Eu não ponho nada. Eu também. E eu falo, gente, eu vou tudo que é preso, tudo que é bem seguro. Eu já não uso brinco que mexe, já não uso coloque pra não fazer barulho. Bingo. E aí, porque você gosta de silêncio. E aqui, ó, quando eu vou colocar o braço aqui, eu já vou com calma. O silêncio também vai estar na roupa. Gente, olha isso. Não, se a minha calça estiver fazendo check, 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 eu já jogo fora. Isso. E aí você vai comprar... Se tu não entende isso, você vai continuar comprando roupas que fazem barulho e nem saber por que você não tá gostando daquela roupa. Meu Deus do céu. Então, é algo tão... Eu tô nervosa. É algo tão profundo. É muito, é muito. Parece bobo, mas não é bobo. O tato. Tem gente que gosta de textura nas roupas. Tem gente que precisa ser liso. Vou te contar uma coisa. Eu, nesse inverno, eu tenho que pôr roupa que é engraçado. É, ela tem que ser fofa na minha pele. Se eu coloco um negócio... Eu tenho tanta roupa no guarda-roupa. De manga, assim, de frio. Só que, a hora que você põe na pele, ela é gelada, assim, ou... É isso aí. Entendeu? Aí eu passo o inverno inteiro com quatro roupas. Porque é aquelas que você não entendeu isso. Então, que é aquelas que tem essa... Que oferece tudo. E eu procuro pra comprar. Entendeu? Eu procuro pra comprar, mas é difícil achar com a textura que eu gosto. Sim. Mas você não pode desistir. Isso. Que é algo que pra você... E cada pessoa tem prioridades. Lá na... Às vezes eu dou aula pra adolescentes. E é muito interessante pra meninas, adolescentes. E aí eu sempre pergunto assim. Qual de vocês sairia de casa de salto mesmo machucando? Tem várias que levantam a mão. E tem outras que falam de jeito nenhum. Eu tenho amigas que nem se não estivesse machucando. Essa é uma informação importantíssima. Porque é aquela pessoa que, se a roupa incomoda, de qualquer forma, não vai usar. Uhum. Presente. Ou seja, se te apertou... E incomodar é em todos os sentidos. Se te apertou um pouquinho, se apareceu o sutiã, se fez barulho. Ou seja, é sensorial a roupa. Se eu vou me mexer e vai aparecer alguma coisa. Exato. Exatamente. Ou seja, os teus requisitos, quando eles se tornam racionais e conscientes, vai ser muito mais fácil escolher as roupas. Porque são coisas muito pequenas, mas que elas passam pelos cinco sentidos. O teu tato precisa de algo fofo. O teu... A tua audição precisa de algo silencioso. O teu paladar... E a gente pensa assim, roupa não tem paladar. Claro que tem. Sim. Porque a textura, a cor vai lembrar de coisas que são comestíveis. Exato. Oi, eu sou. Então, quando você começa a entender a lógica, e que ela é muito... Ao mesmo tempo que parece maluco, você começa a entender a lógica e tudo começa a fazer sentido. Sim. Então, fica muito mais fácil de escolher e ter os teus critérios na hora de comprar. Então, se você, por exemplo, se você gosta de doce e vai pegar algo fofo, que é, por exemplo, coisas fofas que lembram algodão doce, que lembram algo suave, algo... Ou se é alguma coisa mais dura, sabe? Não, eu não gosto de nada áspero. Tá vendo? Isso é muito louco, né? É muito louco. E tem gente que gosta, por exemplo, que gosta de linho, que gosta de tecidos naturais. Adoro um crocante. Não, eu até gosto... Até na comida. É, até na comida eu vou gostar. Não, então, e eu gosto, por exemplo, de uma farofa crocante no meio da comida, mas no meio, eu não gosto só do crocante seco, né? É. Então, por exemplo, eu tenho umas calças de linho que eu gostei, mas elas são aquelas bem mais largas. Totalmente largas, né? Eu comprei uma, tive que dar pra brechó, consegui usar uma vez. Linho. Depois comprei um outro, achei maravilhoso. Que é mais rústico o linho, né? Aí era o tal do linhão. Então, quem tem um estilo mais sofisticado, não gosta do rústico. Era um tal do linhão, gente. Eu parecia que eu tinha formiga dentro de mim. Eu não conseguia usar. Então, infelizmente, mesmo achando lindo, mesmo achando lindo. O sensorial dela não aceita. Quem gosta do natural, quem gosta de linho, quer coisas naturais, ama, se sente confortável. E quando compra uma coisa que parece linho, mas é poliéster, o corpo sente. O corpo sente, o corpo rejeita. Começa a transpirar mais. Ele sente que tem alguma coisa errada. Talvez ele nunca vai descobrir que era só olhar a etiqueta. Se ele não fizer a consultoria de imagem. Mas é muito pequeno. Mas, ao mesmo tempo, veja como o corpo rejeita. Eu gosto de... É uma coisa muito boba, assim. Quem é sofisticado tem alergia à bijuteria, geralmente. A pessoa tem alergia à bijuteria. Eu falo, corpo rejeita. Por isso que eu acabo usando hoje em dia só esses mais de... Que é banhar da ouro. Não, e eu pego esses que são de acrílico, de coisa. Tipo, porque daí são... Eu continuo comunicando essa sensibilidade, mas eles não têm joia. Eu falo, ah, porque já que tem que usar só ouro mesmo, então eu vou precisar de outra coisa aqui que vai dar boa pra mim. Então eu falo assim, até o corpo é sofisticado. Ele entende que não é bijuteria. Então veja como a própria natureza, ela é algo... Então... Peraí, porque assim, ó. Pelo que eu tô entendendo, eu tenho muito desse sofisticado aí. Pelo que eu tô entendendo, eu tô entendendo nada. É, tô brincando. E eu achava que eu não tinha sofisticação. Você tem. Natural. Exatamente. E aí, o que que acontece? O meu problema não é o sofisticado, é... O conforto. O conforto. Porque pra mim, eu olho pra uma roupa engomada, por exemplo, eu falo, não quero. Eu olho pra um salto, eu falo, obrigada. Provavelmente o teu estilo secundário, ou o sofisticado é secundário, a tulipa é secundária. E você tem algum outro principal que a prioridade é o conforto. Então o lírio, por exemplo, que é mais o clássico, que é mais do conforto, do... Daí é, sei lá, saltos mais bloco, porque precisa da estabilidade, da segurança. Ah, eu tenho muito isso. O caule do lírio, ele é parecido com a tulipa, mas ele é mais grosso, mais encorpado, a pétala maior. Então, você deve ter o sofisticado, mas você deve ter um outro estilo. Já tá, a gente não tem nada de lírio. O lírio é o quê? É o clássico, o elegante, o clássico, mais tradicional. Mas e o que vai? Porque eu sou muito dos vestidão, das coisas mais... Mas é o conforto, né? É o conforto. É, é o conforto. Mas aí é do lírio também? Isso é a modelagem. Ah, isso já é. Como se ajusta o teu corpo. Então, a modelagem, por exemplo, eu posso ter um sofisticado que gosta de peças amplas. Eu posso ter um sofisticado que gosta mais do sling, de uma coisa mais... Que se ajusta melhor o corpo. Isso tem muito a ver com o biotipo, né? Isso. É, eu gosto que ajusta em cima e solta embaixo. E eu já tenho a anca desse tamanho, né? Aí tem que usar mais, talvez, estampas. Tem umas outras estratégias pra fazer isso. Olha só. O que você ia falar de mim ali? Ah, que o teu, por exemplo, a Tati tem um estilo sofisticado, mas ela já vai mais pro criativo, pro dramático. Ela vai pra estrelícia, que é o que eu chamo de estrelícia, que é uma coisa mais diferentona. Tem sempre uma coisa aleatória ali no look. E no caso da estrelícia, ela tem um caule super grosso, super firme, super... E então ela precisa de estrutura nas coisas. Nossa, eu não consigo usar tecido leve. Tecido esvoaçante. Eu também amo tecido leve. Eu não posso. Eu não posso. Pra mim, assim, ó, não marca nada. Você tem um outro estilo junto, né? Que não é o mesmo que o dela. O meu tudo é grosso. Tudo é... Tudo não marca. Eu não desisto coisa grossa. Não, que nem aqui, ó, esse casaco. Eu tô confortável, mas pra mim já tá me... Entendeu? Tá duro demais. Já fica me... Não, pra mim tem que ser tudo macio. Tá vendo? Então tem um outro estilo que não é o mesmo. A Tati vai do sofisticado pra estrelícia. Ela vai da tulipa pra estrelícia. Isso. Você já vai ou pro liro ou pra margarida. A margarida é a flor do campo. Então é muito natural. Aí sou eu. Pé no chão, descalça, correndo. E você viu? Isso que é muito legal da gente perceber aqui. Porque isso realmente é um processo de autoconhecimento profundo pra você entender e fazer o checklist. Porque todo mundo vai falar. Todo mundo gosta de conforto. Tá, mas o que é confortável pra você? Isso. Pra aquela menina que já é desde criança. Isso. Pra ela não é difícil estar de salto. É o que eu tô falando pra mim. Isso. Tá de salto e doendo, né? Sim. Porque ela é ela. Ou seja, o conforto pra cada pessoa é diferente. Então, vamos lá.